Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Borog News, edição número 13. A gente vai falar sobre a live da EW que rolou hoje, dia 26 de abril, terça-feira, tá? É oficial, sim, no Discord oficial do The Hunter, o canal de texto Call of the Wild Clue já está aberto. Ou seja, já existem dicas da próxima DLC do The Hunter. DLC ou conteúdo, normalmente é DLC. Tá, eles sempre falam conteúdo pra enganar a gente. O que a gente já sabe que foi confirmado pela EW? Existem duas pistas, uma delas é bem sutil e a outra é uma pista que eles consideram normal. As pistas podem estar dentro do jogo ou não, mas eles não confirmaram ser um mapa, um Apple Pack ou o que for. Mas eles confirmaram que é um conteúdo, que eles sempre não querem usar a palavra DLC, eles usam conteúdo. O que está sendo especulado nesse próximo conteúdo, né? O que pode ser? Muita gente fala que já está na hora de chegar à reserva do meio do ano. E está sendo especulado que pode ser o mapa no norte da Europa ou no Canadá, por causa da vegetação das imagens que foram mostradas nos comunicados semanais, que eu vou mostrar agora. Comunicado 4, vou dar um zoom aqui, certo? Teve o comunicado 4, eu quero entrar mais no detalhe do comunicado 4, tem uma coisa ali que me chamou muita atenção. E aqui o comunicado 3. Vamos começar pelo comunicado 3. Essa vegetação aqui, Kikla, me lembra muito uma mistura de Hirschfelden com Leighton Lake. E um pouquinho do Yukon, quem for lá no norte de Yukon, vai achar essas árvores amarelas, ou pode ser mais por causa do horário aqui. Eu não sei se isso aqui é um amanhecer ou entardecer. Tanto a imagem desse comunicado e a do outro, ninguém conseguiu até agora encontrar isso dentro do jogo. Então já tem gente especulando que isso já é a imagem da reserva nova. Nessa imagem aqui nem tem tantos detalhes, né? Eu só acho bem interessante aqui no cantinho, aqui ó. Esse tipo de vegetação eu acho que eu nunca vi, ó. Tá vendo? Aqui tem essas bolinhas aqui, ó. E essa aqui, ó, tem gente que fala que é Blackberry isso daqui, viu? Essa árvore eu já vi no jogo. Essa daqui, eu acho que eu já vi algo parecido. Essas árvores aqui lembram muito Leighton Lake. Essas amarelas, eu já vi uma muito parecida no Yukon, na parte do norte do mapa. E algumas outras em Hirschfelden. A EW pode estar tirando com a nossa cara também, tá? E esse formato de lago, ninguém achou em lugar nenhum. Nem em Leighton, nem em Hirschfelden e nem em nada. Vamos pra imagem 4. Cadê? Aqui, ó. A imagem 4 traz duas coisas que me chamam muita atenção. Certo? Esse, esse, essa doca aqui, ó. Com esse barquinho. Essa doca já existe. Essa arte dessa doca já existe dentro do jogo. Em Hirschfelden. Mas não existe essa costa. Sabe? Não existe essa costa no jogo. Outra coisa que me chamou atenção foi essa vegetação aqui, ó. Essa vegetação eu nunca vi dentro do jogo. Tá? É um mato baixo perto da água. Em Hirschfelden, a gente só acha aquele mato altíssimo. Que a gente fica basicamente invisível dentro dele. Mas eu não me recordo de ter visto algo assim que nem esse daqui. Tá? E mais aqui pro fundo. O zoom, a imagem fica bem bosta. Mas eu acho que vocês conseguem ver. Tem outra doca aqui. Se eu não me engano, não existe nenhum lago no jogo com duas docas. Com duas docas, tá? Com uma só, tem vários. Mas as que foram encontradas em Hirschfelden, não tem o barquinho do lado. Em Hirschfelden tem uma. Eu acho que é no noroeste do mapa. Você encontra um lugar que tem uma dessa daqui, mas não tem o barco. Certo? Então a gente pode estar vendo uma possível dica aí da próxima DLC. Ah, tem mais uma que eu achei muito interessante. Que provavelmente é fake, é troll. Mas eu acho que é plausível. Lembra que eu falei que poderia ser um possível mapa no norte da Europa? Olha isso daqui, Cláudio. Estão vendo isso daqui? Vocês estão vendo essa lata aqui? Johannes Pilsner Korv. Essa aqui é uma salsicha enlatada. Muito comum na Suécia. Por sinal, a Suécia é onde foi desenvolvido o The Hunter. Certo? Você encontra esses enlatados de comida lá no mapa do Mississippi. Então, talvez, talvez, isso daqui também pode ser uma pista de uma possível reserva na Suécia. No Discord, a galera lá do Discord, do canal de texto das pistas, falaram que durante a live, o Jax confirmou que o rework dos patos e dos gansos vem junto com essa próxima DLC. Eu escutei a live inteira, eu não escutei o Jax falando exatamente isso. Mas os gringos, pelo menos, estão falando que sim. Nesse próximo conteúdo, que a gente acha que é o mapa, vai vir o rework dos patos e dos gansos. Por sinal, hoje a Live The W ficou girando em torno, basicamente, da mecânica dos patos e dos gansos. Eles só falaram, olha, tem pista e vamos falar sobre os patos e os gansos, tá? O que que eu acho? Essas primeiras dicas, e obviamente, cada semana que for passando, eles vão começar a dar mais dicas pra gente. Então, nessa primeira semana, é muito difícil a gente saber exatamente o que que é. Como a gente já tá basicamente em maio, eu acho muito difícil sair uma DLC antes dos mapas que tá sempre previsto pra vir no final de junho, começo de julho. Se eu tivesse que chutar uma DLC, hoje eu escolheria a Suécia, tá? A minha opinião pode mudar, de acordo com as pistas, tá? Mas hoje eu escolheria a própria Suécia, pois, além de ser o país onde o jogo foi desenvolvido, é o país com o maior volume de gansos do mundo, e isso se alinharia com a mecânica nova prevista pros patos e pros gansos, tá? Então, Baroguinhos, vai ficando por aqui. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal, atira no sininho, e até a próxima. Tchau, tchau!